5 sinais que o seu coleiro baiano, papacapim, está casado. Vamos estar falando, pessoal, de 5, mas no meio a gente aumenta mais alguns aí, tá? Que você vai observar e vai falar, opa, casou, até que fim? Agora eu vou tirar os meus filhotes. Então, bora lá, galera, ver aí um por um desses sinais para saber se realmente o seu coleiro baiano casou. Bora lá, galera, ver esse vídeo. Um dos primeiros sinais, quais são? O coleiro, assim que você está casando ele, você não vai deixar essa fêmea sempre ao lado dele. Você sempre vai deixar longe, vai trazer aos poucos e ao pouco você vai aproximando. Quem perdeu o vídeo de como casar o seu coleiro, eu vou deixar o card aqui acima, você clica e assiste esse vídeo. Depois você volta para esse vídeo e dá sequência. Então, no momento que você coloca a fêmea próximo dele, ele já vai começar a cantar um pouco menos. Ou seja, é um sinal que ele está casado. Então, ele diminui um pouco a sua cantoria, porque o coleiro, ele canta para atrair a fêmea. No momento que ele atrai, então ele já começa a cantar um pouco menos. Então, não se preocupa, é um sinal que ele está casado. Ao ver a fêmea, o segundo sinal pessoal, ao ver a fêmea, ele se arrepia tudo. Então, vamos dizer, você mostrou a fêmea para ele, ele costuma ficar todo arrepiadinho. Você olha para ele, ele fica arrepiado, fica tipo batendo asinha, sabe? Olha lá, ele fica todo arrepiadinho. Isso aqui representa que o passarinho está corrido, representa que ele está choco, sabe? Isso é um sinal também que ele está casado, tá? Terceiro sinal, Devanir, terceiro sinal, ele começa a rodar ninho. Vamos ver aqui que já já ele vai começar a rodar ninho. Eles já estão se espiando, ele está aqui e não vai demorar muito, tá? Ele já vai mostrar o terceiro sinal, começar a rodar ninho. Já foi para o ninho. Vocês podem ver? Olha lá, foi para o ninho, deu uma saídinha, mas ele já começou a rodar ninho. Estão vendo? Quarto sinal, se o seu passarinho está casado, quarto sinal. Vamos estar vendo aqui o quarto sinal. Eles começam, pessoal, a carregar raízes. Eles começam a pegar as raízes, os raminhos, e começam a confeccionar o ninho. Isso também já é um sinal que eles estão mais do que casados. Eles já estão querendo é criar. Então vamos pôr aqui uma raizinha aqui para vocês verem. Olha, já é um sinal que eles já estão casados. Quer ver? Coloquei ali. Olha lá para vocês verem. Olha, já veio buscar. Certo? Então esse também é um sinal, tá? Que eles já estão casados. Que a fêmea já está carregando o cisco para o ninho. Não é só pegando, pessoal, de curiosidade. Porque às vezes você coloca, né? Eles já vêm e pegam de curiosidade. Olha lá. Se ela carregar para o ninho. Olha, ela foi lá para o lado do ninho. Se ela pegar, carregar para o ninho, colocar dentro do ninho e rodar dentro do ninho. É um sinal que ela já está casada. Que ela está confeccionando o ninho. Ela está ajeitando o ninho ali, preparando o ninho para reproduzir. Já é um sinal. Aí, o quinto sinal. Que é o mais principal que você pode observar se realmente eles estão casados ou não. Eles se comunicam. Pô, Devanil, como eles se comunicam? A fêmea não canta. Opa, a fêmea canta. A fêmea chama e também marcheta. Então vamos dizer. Você tirou a fêmea daqui, certo? Tirou a fêmea daqui. Olha. Ele está vendo a fêmea, não está? Então, olha. Ele estava ali no olho mágico. Tirei a fêmea. Ele não está vendo a fêmea mais aqui. Agora eu vou tirar essa prateleira para ele ver que realmente a fêmea não está aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a cantar para atrair essa fêmea de volta. Certo? Então, quer ver? Porque ainda ele está vendo ela aqui ainda, pessoal. Eu tinha que tirar ela mais longe. Vamos tirar ela mais longe. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o fio. Aí vocês vão ver esse sinal também. Assim que eu tirar essa fêmea daqui, ele vai começar a cantar para atrair ela. No momento que ele começa a cantar para atrair ela, é um sinal que eles estão casados. Então, estou tirando a fêmea. Vocês vão ver como é automático. Ele já vai saber que a fêmea não está ali. E ele vai começar a cantar muito rápido. E aí o que acontece? A fêmea, ela começa também marchetar, ela começa também cantar. Ela chama, ele responde com chamo ou com canto. Aí ele faz tchá, 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 tchá. Ela chamando ela e ela faz aqui tchá, 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 tchá. Vocês ouviram esse barulhinho? É que eles estão casados, tá? É um sinal, tá bom? Então, vamos lá ver se ele já vai começar a cantar. É instantâneo, né, pessoal? Tirou a fêmea dele, ele vai cantar para atrair a fêmea. Ó, ele já sabe que a fêmea não está ali. Ó, ele está procurando ela. No momento que ele sentir a falta e ele perceber que a fêmea não está aqui, o que ele começa a fazer é chamar para ouvir o pio da fêmea. Na hora que ele perceber... Olha lá, chamando. Ó, indo para o ninho, rodando o ninho. Quer ver? Olha o jeito que ele está, pessoal, procurando ela. Olha que legal. Ó, ele está rodando o ninho ali, ó. E ele está ali naquele cantinho. Ele acredita ainda que a fêmea está ali na outra prateleira. Ele acredita se eu abrir a prateleira ali, a fêmea está ali. Ele não sabe que a fêmea ainda foi para lá. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai procurar a fêmea... É... Com sinais, né? Com sinais, como fala assim, né? Com som. Sinais sonoros. Então, ele vai ficar chamando e cantando para saber onde está a fêmea. E no momento que a fêmea começa a responder, a fêmea por estar longe, aí que ele vai cantar cada vez mais. Aí ele vai estar cantando cada vez mais. Esse é um sinal também, né? Que eles estão casados. Eles se comunicam um com o outro. Está demorando cantar, viu? Era para estar cantando e muito já. E muito. Bora cantar, Sérdia? Ele acredita que a fêmea está ali ainda. Aqui tem uma fêmea, pessoal. Com filhotinha. Eu não preciso nem fazer a sexagem, ó. Essa aqui é a mãe, está mudando. Aquela ali é a filha. Fêmea, não precisa nem fazer a sexagem. Só de olhar. Dá para saber. Bom, pessoal, demorou um pouquinho para cantar, mas deu para vocês entenderem aí alguns sinais para você identificar se o seu coleiro baiano está casado. Então, esse é algum dos sinais. Outros sinais, pessoal, você vai estar vendo na sequência dos próximos vídeos, que é para saber se a fêmea está pronta. Para saber se a fêmea vai criar, para saber se essa fêmea vai estar pedindo gala. Então, não esqueçam de sempre esmurrar o like, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscrever e deixar esmurrado mesmo aí o like para poder sempre receber notificação. Vou fazer diferente. Eu vou abrir ele e vendê-la. Vou abrir ele para vocês verem. Porque ele acredita ainda, por ele se tratar casadinho. Então, acontece o quê? Se você dá muita fêmea para ele, ele começa a cantar menos. Então, você sempre tem que dosar a fêmea para o seu coleiro. Então, ó, ele está casado. Então, se eu tirar ele daqui, ele vai cantar muito mais rápido, muito mais fácil do que eu deixar ele lá. Então, vamos abrir ele aqui um pouquinho. Vocês vão ver que a hora que ele vê que a fêmea dele está aqui fora. Aí, agora ele percebeu que a fêmea está aqui, ó. Olha lá. Ó. Sua fêmea aí, ó. Olha lá, se comunicou. Aí, a fêmea chamou e ele respondeu. Vocês viram, pessoal? Deu para escutar. Eu tenho certeza que deu para você escutar. Você viu ele se comunicando? Desse jeito que ele se comunica. Olha lá, a fêmea chamou de novo. E olha lá o sinal, ó. Ela arrepiada e ele arrepiado. E ele se comunicando, olha lá. Um chamando com o outro, ó. Podem ver. Ó. Olha ele tremendo. Ó. A fêmea no punim, lá, ó. A fêmea no punim, ó. Ó. Olha lá para vocês verem. Certo? Então, estão mais do que casada. Estão mais. Mais do que casada. Olha lá. Se comunicando. Esse aqui é um sinal. Ó. Estão se comunicando, pessoal. Estão casados. Vai ter filhote de coleiro baiano. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar essa fêmea daqui. Rapaz do céu. Com a mão só aqui, vai ser difícil. Mas, espera aí, pessoal. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou pôr essa gaiola aqui. Aqui tem um outro preguinho do lado. Vou pôr daqui. E isso aqui é onde eu coloquei, pessoal. E agora, vamos tirar essa fêmea dele. Olha como ele está curioso. Para ver a fêmea. Vamos tirar essa fêmea dele agora. Para mostrar para vocês. Olha como ele está curioso. Olha. Olha ele comunicando com ela. Ó. Está aqui, ó. Ela aí, ó. Aí, ela aí, filho. Aí. Vocês estão casadinhos, né? Ó. Olha como estão. Olha que coisinha linda, pessoal. Casadinha, olha. Olha só. Comunicando. Agora, vamos tirar. Agora, vocês vão ver o marimbondo. Agora, olha lá. Ele sabe que eu tirei. Agora, ele viu eu tirando, né? Ele viu eu saindo com a fêmea dele. Agora, o que vai acontecer? Ele vai começar a cantar para atrair ela de volta. Ele começa a cantar para ela voltar. Entendeu? É assim que funciona. Só que, por ele estar bem casadinho mesmo, sempre, às vezes, demora um pouquinho. Tá? Principalmente, a hora que a gente está gravando. É incrível. Então, galera. Está aí. O vídeo está gravado de hoje. Não esqueçam de esmurrar o like. Quem ainda não é inscrito. Vai tomar banho agora. Vai demorar um pouquinho para cantar. Mas, vai estar cantando muito. Não esqueçam de esmurrar o like mesmo, tá? Sempre dar aquela força aí para o canal. Se inscrever mesmo, tá bom? Chegar de voador aí no like. E sempre compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais. Que seria nos grupos aí de WhatsApp. Para mais gente seguir o canal. E estar conhecendo as dicas aí do Criatório Alcântara. Beleza, galera? Vou botar o bichinho um pouquinho aqui. Porque aqui ele já fica um pouquinho mais bravo. Ele já ouve, né? Os outros coleiros. E já já começa a gritar, cantar e encantar. Segue lá no próximo vídeo. Como deixar o coleiro baiano fogueado. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.